Simpatias, cristais, incenso, amuletos. É presente no espiritismo? Isso não tem nada a ver com o espiritismo, mas não manda. Mas vamos falar, simpatia funciona? Não. Incenso funciona? Não. Se você encher o incenso e se sente bem, pode aumentar a sua vibração. Mas ele não vai tirar nenhum obsessor da sua casa, ele só vai deixar o obsessor cheirosinho. Amuletos também não funcionam. Agora, claro, se você coloca a sua fé naquele amuleto, ele pode te ajudar. Agora, cristais realmente funcionam, porque cristais são minerais que contêm uma energia, mas não é superstição, entendeu? É simplesmente que ele gera uma energia por si só, dentro dos seus átomos, que pode nos beneficiar. Mas, aliás, é por isso que eu devo ter umas duas toneladas de cristais. Eu tenho, sem brincadeira, umas duas toneladas de cristais. Eu tenho um que tem 500 quilos, duas ametistas, tudo. Mas é porque eu faço cirurgias espirituais, etc. Claro que se você puder comprar um cristal e for bom, você pode comprar, isso não vai te atrapalhar. Pelo contrário, vai te ajudar. Mas não é isso, a reforma íntima é mais importante do que isso, tá? Com espíritos tem relação sexual, pessoal? Não tem, só os obsessores, só os inferiores, na verdade. No mundo espiritual, não há necessidade, né? Muitas coisas que a gente faz aqui, que são normais, por exemplo, comer, comer é maravilhoso, né? Comer é muito bom. Pô, você poder comer uma lasanha e tal, maravilhoso. Só que quando chega no mundo espiritual, você não tem essa necessidade, porque você não está no corpo físico mais. Então, se você for um espírito um pouquinho mais evoluído, você já vai se adaptar muito facilmente. Então, mesmo que você seja muito guloso, mas você seja um espírito evoluído, e chega lá, você acaba se estragando disso. Você não tem essa necessidade, os espíritos não precisam se alimentar. E aí, entre as outras questões também, como sexo, bebidas, cigarro e blá, 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 blá. Só espíritos inferiores, que ao passar para o plano espiritual, continuam necessitados tanto das questões materiais. Porque a hora que a gente passa para lá, aí depende do nível evolutivo, é que você vai conseguir realmente se libertar e ser mais feliz, ou ficar ligado nos inferiores e não ser feliz, porque isso acontece. Comente sobre a mediunidade de cura. Pessoal, mediunidade de cura funciona assim. A pessoa vai lá no YouTube, escreve Espiritismo Raiz, Cirurgia Espiritual. E vai lá e faz o procedimento lá, que é simples, gratuito, à distância. Quando ela faz esse procedimento, o que os espíritos fazem na minha equipe? Eles vão até a casa dela. Só que eles pegam o ectoplasma, que é isso que é precioso na cirurgia espiritual. Sem o ectoplasma do encarnado, eles poderiam fazer sim, mas fica muito difícil. Então, como é o ectoplasma, eles fazem as cirurgias. E aí tem um monte de gente que escreve lá, nossa, ficou cuidado da cegueira, da cirurgia do câncer. Vocês podem ler lá no YouTube. Cirurgia espiritual e espiritismo raiz. Você pode fazer essa cirurgia gratuitamente, óbvio. Pode espalhar também. Então, assim, é interessante que, na realidade, qual é o papel do Mérgio? Nenhum, porque ele vai doar. Nenhum não, ele doa o ectoplasma, mas é uma coisa inconsciente. Por isso que dá pra fazer a distância dessa forma, né? Inclusive, tem aqui embaixo o atendimento que eu fiz no Rio de Janeiro. Pô, sinceramente, é melhor você evitar. Se você puder trabalhar em outro lugar, é melhor. Porque existem muitos obsessores, né? Motel, sex shopping, casa, isso nem se fala, né? Pelo amor de Deus, eu acho que é o pior ambiente. Tá junto com a Cracolândia ali. São ambientes horríveis, assim. Então, se você puder evitar, é melhor, tá bom? Dica do Shrek. Quem matar javali, vai espiar? Na verdade, não, né? Quer dizer, depende do contexto. Uma pessoa que mata um animal, somente por prazer, numa caça que é onde não vai comer a comida nem nada, ou só vai pendurar o troféu, ela vai espiar, sim, com certeza. Mas aquele que mata o animal pra se alimentar, isso faz parte do processo de Deus, né? Na realidade. Deus nos deu esse exemplo quando a gente olha pros animais, uns matando os outros pra se alimentar. Então, no caso do javali, que ele tá em excesso, ele tá prejudicando no Brasil, né? A gente tá falando. Aí também não tem problema fazer isso, porque ele ali, ele tá prejudicando os outros animais, ele tá atrapalhando as coisas, as questões naturais. Principalmente quando se alimentar da carne dele, não é verdade? Então, assim, tudo depende muito da intenção da pessoa. Sempre a intenção que vai estabelecer o que vai acontecer, qual é o julgamento que o Espírito Superior vai dar daí pra frente. É a intenção da pessoa, né? Era o Espírito de quem passou por trás de você no vídeo. Consegui identificar, pessoal? É muito comum essas coisas acontecendo comigo, tá? Como eu vejo Espíritos toda hora, na realidade, desde que tenha um médium, por exemplo, próximo, de efeitos físicos, que também é o meu caso, isso pode acontecer. Por exemplo, ontem, um Espírito acendeu a luz na minha sala, entendeu? Eu entrei pra ir pra cozinha, tô aqui nos Estados Unidos, né? E aí ele acendeu a luz da sala. E isso acontece, assim, com muita frequência. Não que eles fiquem acendendo a luz porque é bom pra mim, claro que não. Mas eles fazem isso pra me mostrar. Eles normalmente não me ajudam em nada, entendeu? Mas eles só mostram que estão lá. Batidas. Várias coisas acontecem na minha casa toda hora, toda hora. Outro dia, trancou o banheiro da Vick, lá no Brasil, trancou por dentro o banheiro da Vick. Eu chamei o chaveiro e o cara falou, mesmo, como é que você fez isso? Impossível, não tem lógica isso. Porque como que se tranca a banheira por dentro? Isso acontece bastante, tá? Todo centro espírita tem desobsessão. O que é desobsessão? É retirar algum obsessor que tá atrapalhando o encarnado no momento que isso é permitido, porque às vezes não é permitido ainda, porque o encarnado tem que passar por aquilo. Mas, em certo momento, é. Com certeza ele tem. Mesmo que ele não tenha a sessão de desobsessão. Porque no centro espírita existe uma estrutura física, obviamente, e espiritual. Então, na sessão espiritual, muitos obsessores são retirados, mesmo quando a galera vai só fazer uma palestra, etc. Eles têm como se fosse um hospital ali, que leva pra alguma colônia depois, etc. Dependendo do centro espírita, claro. Então, assim, óbvio, se não for num centro espírita contaminado pelo plano inferior, que existem muitos, infelizmente, como todas as religiões, aí sim, você vai ter um atendimento aos desencarnados que podem ser atendidos e que estão precisando dessa ajuda, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que manter a nossa casa também limpa, fazendo evangelho, fazendo reforma íntima e coisa e tal. Animal tem destino ao desencarno, digo atropelamento e eutanásia. Lá no livro dos espíritos, ele fala que a nossa revolução é do átomo ao anjo, ou seja, os animais como cachorros e gatos, eles estão em um nível evolutivo anterior ao nosso. Mas a diferença é que eles não têm um nível arbítrio. Então, eles estão mais experienciando a vida como um animal daquele tipo, né? Então, assim, eles não têm um certo destino. Eles têm que passar para os experimentos. Tanto que eu sempre falo aqui, nós, humanos, aqui já fomos vacas em alguns planetas, não servimos de carne para as outras pessoas. Ou outro tipo de vaca, né? Alguma coisa assim. Então, os animais não têm essa programação complexa e eles desencarnam e reencarnam com menos complexidade, né? Mas são acompanhados, sim, por espíritos superiores que coordenam todos esses animais de diversos tipos. Existe uma classificação entre eles. E faz parte, né? Agora, é claro, o mesmo animal pode encarnar com você, sim. Isso ajuda no progresso dele e ajuda para você também. Então, isso acontece bastante. Fale sobre o Matrix. Na verdade, a gente vive no Matrix, com certeza. A diferença é, em qual Matrix você vive? Por que eu falo Matrix? Porque o mundo físico, ele é uma cópia, meia boca do mundo verdadeiro, do mundo espiritual, do mundo das ideias, né? A gente já sabe o que o grande filósofo lá, o Platão, falava sobre isso. Então, assim, o mundo físico, ele já não é perfeito. Ele já vem cheio de defeitos. Se você ainda começar a acompanhar o mundo Matrix ruim, que é o que droga, bebida, sexo, coisas que fazem mal para você, além de vícios, né? Você vai realmente se desabar. Então, a gente já vive na Matrix. Você tem que tentar, ao máximo, encontrar e buscar a espiritualidade. Porque assim, você, de fato, sai da Matrix. Esquece isso, entendeu? Muda seu conceito mental. Começa a viver a vida mais real possível dentro da Matrix. Porque a gente está dentro da Matrix, mas dá para viver mais real se você seguir as suas questões espirituais. Eduardo, como amar-se? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é o seguinte. Que se tem alguém que pode fazer algo por você, é você mesmo. Se tem alguém que pode deixar você, por exemplo, rico, é você mesmo. Se tem alguém que pode deixar você feliz, é você mesmo. Se tem alguém que pode trabalhar para a sua evolução, é você mesmo. Não tem ninguém que possa fazer isso por você. Então, a gente tem que parar e refletir. As outras pessoas são boas, são necessárias, é boa a convivência. Mas só você vai poder fazer, de fato, isso por você mesmo. Então, você tem que trabalhar isso dentro de você. Saber que Deus criou você com uma plenitude maravilhosa para alcançar a evolução e que você tem todo o potencial para fazer isso. Não ficar colocando suas fichas, sua felicidade em outras pessoas, as suas mágoas em outras pessoas, porque isso está errado. Manda isso aí para aquela pessoa que não compreende isso, que fica pensando nessas questões relativas a outras pessoas e tal.